O rock e o metal são conhecidos por desafiar limites e criar experiências viscerais, mas poucos elementos são tão intrigantes quanto os misteriosos bateristas mascarados. Esses músicos não apenas dominam técnicas insanas e ritmos explosivos, mas também escondem suas identidades atrás de máscaras que despertam a imaginação e intensificam o mistério. O que será que motiva esses bateristas a permanecerem anônimos? O que essas máscaras realmente significam e como elas transformam a conexão entre artista e público? Desde que essa estética enigmática explodiu na cena metal dos anos 90 e 2000, novas gerações de bateristas têm adotado o uso das máscaras como parte de sua performance, criando uma aura de mistério que vai muito além da música. Eles não são apenas músicos, são enigmas vivos que transformam cada apresentação em um espetáculo visual e sonoro. Neste vídeo, vamos explorar as histórias por trás das máscaras e revelar como esses bateristas criam uma experiência única, onde som e imagem se fundem para algo maior que a música. Prepare-se para conhecer seis dos bateristas mascarados mais fascinantes, cujas identidades, reveladas ou não, continuam a instigar e a impressionar fãs ao redor do mundo. Você está pronto para desvendar o que está por trás dessas máscaras? Se há uma banda que explora as máscaras como um meio de expressão artística contínua, é o Mushroom Head. E Steve Skinny Felton é o baterista e um dos membros fundadores da banda, tem sido uma força motriz por trás da combinação única de metal, industrial e música experimental desde 1993. Skinny é conhecido não apenas por suas habilidades impressionantes na bateria, mas também por seu papel fundamental em moldar a imagem teatral da banda, que tem as máscaras como um elemento central de suas apresentações. Um dos aspectos mais marcantes do Mushroom Head é o uso de máscaras para intensificar sua presença no palco e expressar temas mais profundos. Skinny, em particular, muda o design de sua máscara com frequência para refletir a evolução sonora e conceitual da banda. Essa prática mantém os fãs intrigados, sempre curiosos sobre o que sua próxima máscara simbolizará, acrescentando uma camada de mistério e expressão artística aos shows ao vivo. Em entrevistas, Skinny explicou que as máscaras não são apenas estéticas, mas uma ferramenta para borrar a linha entre a identidade pessoal dos membros e suas personas no palco. As máscaras, em constante mudança, simbolizam não apenas as diferentes eras da música do Mushroom Head, mas também a adaptabilidade de Skinny como músico, sempre evoluindo com o estilo da banda. Ao longo dos anos, o Mushroom Head passou por várias mudanças de formação, mas Skinny continua sendo uma força constante, contribuindo para a longevidade da banda e o desenvolvimento de seu som icônico. Sua paixão pelos elementos visuais e musicais da banda tem sido fundamental para manter sua reputação como uma potência teatral na cena do metal. 2. Sleep Tolkien O misterioso número 2 Dentro do enigmático universo do Sleep Tolkien, os membros são identificados apenas por números romanos, e o baterista, conhecido como 2, se destaca não apenas por sua impressionante habilidade técnica, mas também por sua identidade misteriosa, que nunca é revelada. Essa estratégia de anonimato é parte fundamental do apelo da banda, que combina sonoridades atmosféricas com o metal alternativo, criando uma experiência única que envolve o público. A máscara que 2 usa não é apenas uma questão de estética, ela representa o conceito de anonimato e o mergulho em um mundo emocional e musical profundo. 2. é um dos fundadores do Sleep Tolkien, e apesar de manter sua identidade em segredo, sua presença na cena do metal contemporâneo é inegável. A bateria envolvente e dinâmica de 2 é uma peça-chave que impulsiona a jornada da banda, contribuindo para a atmosfera intensa e emocional que caracteriza suas músicas. Ele tem sido elogiado por sua capacidade de alternar entre ritmos pesados e passagens mais sutis, criando uma montanha russa sonora que cativa os fãs. O conceito de anonimato dentro do Sleep Tolkien não apenas provoca curiosidade, mas também reforça a ideia de que a música é o verdadeiro protagonista. A máscara de 2 simboliza essa filosofia, permitindo que os ouvintes se conectem mais profundamente com a música, sem a distração das identidades individuais. Essa abordagem misteriosa não só atrai fãs, mas também cria um senso de comunidade entre aqueles que se sentem envolvidos pela música e pela narrativa da banda. Assim, a pergunta que permanece é o que realmente está por trás da máscara de 2? Ele é o coração pulsante do Sleep Tolkien e seu anonimato apenas amplifica o misticismo e a profundidade emocional da banda, convidando todos a se perderem em sua sonoridade hipnotizante. 3. The Nameless Ghost Ghost Ritmo sob o véu do oculto Os Nameless Ghost da banda Ghost incorporam um dos conceitos mais intrigantes do Heavy Metal, o anonimato ritualístico. O baterista, conhecido apenas como um dos Nameless Ghost, está no centro desse mistério, oculto por uma máscara detalhada, que faz parte do conceito central da banda, a apagar identidades individuais para reforçar o espírito de uma performance coletiva e teatral. Sob essa máscara, o baterista cria o ritmo pulsante que sustenta as performances hipnóticas da banda, transportando os fãs para uma experiência que é, ao mesmo tempo, musical e espiritual. A escolha do Ghost de manter seus músicos mascarados não é meramente estética, é profundamente simbólica. As máscaras dos Nameless Ghost, incluindo a do baterista, representam arquétipos e entidades elementares. Cada Go simboliza um dos cinco elementos, fogo, água, terra, ar e éter. E o baterista geralmente é associado ao elemento terra, refletindo sua importância em manter a base sólida e o ritmo firme das músicas. A máscara usada pelo baterista do Ghost não apenas oculta sua identidade, mas transforma cada batida em um chamado ritualístico. O uso de máscaras na banda é inspirado por tradições ocultas e teatrais, que buscam trazer uma conexão mais profunda com o público, transcendendo a música e criando uma atmosfera onde o visual, o som e o simbolismo místico se entrelaçam. Para os fãs, a experiência ao vivo vai além de assistir a uma apresentação de música. É participar de um ritual imersivo, onde o baterista é uma peça essencial no mecanismo sonoro e visual. Embora a identidade do baterista seja oficialmente secreta, ao longo dos anos, houve especulações e mudanças de formação. Tobias Forge, o líder por trás da figura de Papa Eméritos, é o único membro conhecido publicamente, enquanto os Nameless Ghost trocam de membros sem que o público saiba suas identidades verdadeiras. Essa troca adiciona uma camada de mistério ao conceito da banda. O visual dos Nameless Ghost evoluiu ao longo do tempo, com as máscaras passando por diversas atualizações e refinamentos. Desde o início da carreira da banda, as máscaras eram mais simples, mas com o passar dos anos, elas ganharam mais detalhes e um aspecto mais futurista, refletindo a evolução do som da banda. Além disso, cada apresentação ao vivo é envolvida em um espetáculo teatral que inclui simbologia religiosa invertida, luzes e uma atmosfera que remete a um culto ritualístico. O baterista, por trás de sua máscara, é crucial nesse processo, criando a fundação rítmica que conduz o público a essa experiência imersiva e mística. No Ghost, os Nameless Ghosts são mais do que músicos. São peças de um enigma sobrenatural. A máscara do baterista, associada ao elemento terra, transforma cada batida em um eco ritualístico que reverbera por todo o palco, transportando os ouvintes para um estado de transe coletivo. 4. Eloy Casagrande Slipknot O novo mago brutal das baquetas mascaradas Eloy Casagrande, o talentoso baterista brasileiro, agora carrega o manto de manter o ritmo explosivo de uma das bandas mais icônicas do metal, o Slipknot. Sua entrada não apenas marca uma nova era para os fãs da banda, mas também traz sua assinatura pessoal ao palco, com precisão brutal e uma energia crua que reflete sua vasta experiência no mundo da música pesada. Como todos os membros do Slipknot, Eloy adota uma máscara, um elemento essencial na mitologia da banda. No entanto, sua máscara vai além da estética simples e impactante. Ela carrega significados filosóficos e culturais profundos. Em entrevistas recentes, Eloy explicou que sua máscara possui referências ao niilismo, com um furo de bala na testa, simbolizando que ele está morto para as críticas. Esse detalhe não apenas reforça sua atitude inabalável, mas também adiciona uma camada de filosofia à sua performance. Além disso, a máscara é uma homenagem aos povos originários do Brasil, conectando sua identidade cultural ao seu papel na banda. Eloy revelou que foi ele quem sugeriu a ideia do tiro na máscara, explicando que inicialmente sentiu que o designer estava descompensado e sugeriu um círculo na testa. Quando questionado se estava confortável com a mudança, ele respondeu afirmativamente, mergulhando em reflexões filosóficas que refletem seu pensamento profundo e seu comprometimento com o simbolismo por trás da máscara. Essa abordagem única de Eloy demonstra sua habilidade de equilibrar a brutalidade musical com uma compreensão profunda dos elementos visuais e simbólicos que compõem o Slipknot, tornando sua presença não apenas física, mas também conceitual dentro do legado da banda. O Slipknot sempre manteve o mistério de seus membros ocultos por máscaras, desde o lendário Joey Johnson até o antecessor de Eloy, Jay Weinberg. Cada baterista trouxe sua própria abordagem única, e Eloy honra essa tradição. Para ele, a máscara não é apenas um símbolo de anonimato, mas de união com o caos coletivo que define o som e a presença da banda no palco. Seguir os passos de bateristas, como o Jordison pode parecer intimidador, mas Eloy vê essa herança como uma força motriz. Ele traz consigo não apenas sua incrível habilidade técnica, mas também o respeito pelo legado da banda. Seu estilo inconfundível já conquistou os fãs, que o veem como o herdeiro natural da tradição rítmica do Slipknot, ajudando a manter a intensidade que fez da banda um fenômeno global. A máscara de Eloy, assim como as de seus colegas de banda, esconde sua identidade, mas revela algo muito maior, a essência do Slipknot. Por trás de cada batida, está a força de um músico que coloca a música em primeiro plano, deixando o mistério e o simbolismo tomarem conta do palco. 5. Evgeny Novikov Slaughter to Prevail O demônio mascarado russo Evgeny Novikov É um talentoso baterista russo, conhecido principalmente por sua atuação na banda de Deathcore Slaughter to Prevail, onde toca desde 2018. Ele se destaca não apenas por sua velocidade e técnica impressionantes, mas também por sua capacidade de combinar energia intensa com precisão em suas performances. Seu estilo de bateria é agressivo, perfeitamente adequado ao gênero de metal extremo, e ele se esforça constantemente para melhorar sua velocidade e precisão. Em 2013, Novikov venceu o concurso Russian Fastest Drummer, onde conseguiu realizar mil golpes simples em apenas um minuto. Um feito que comprova suas habilidades excepcionais. Novikov também é conhecido por se apresentar usando uma máscara, parte significativa de sua persona de palco com o Slaughter to Prevail. Os membros da banda, incluindo o vocalista Alex Terrible, são reconhecidos pelo uso de máscaras de estilo demoníaco, o que adiciona uma camada teatral às performances intensas da banda. Esse uso de máscaras está relacionado à imagem da banda, enfatizando o anonimato, uma sensação de perigo e uma identidade visual marcante que complementa a música sombria e brutal do grupo. Antes de ingressar no Slaughter to Prevail, Novikov fez parte de outras bandas da cena metal russa, como Catalepse, o que contribuiu para sua reputação na comunidade do metal. Seu comprometimento com a maestria de uma bateria rápida e técnica faz dele uma figura de destaque no deathcore moderno. Essa combinação de talento e identidade visual por meio das máscaras fez de Novikov um nome respeitado entre bateristas e fãs de metal. 6. Gizmak da Gusha, Guar, o cão monstruoso O baterista da banda Guar, conhecido como Gizmak da Gusha, é uma figura central no universo da banda. Que é famosa por suas performances teatrais e por suas máscaras extravagantes. A história de Gizmak remonta a 1989, quando ele se juntou ao grupo após a morte do antigo baterista, Nipleus Erectus. Seu personagem, que se assemelha a um cão monstruoso, foi criado para se destacar no espetáculo visual que a banda oferece. Gizmak é o único membro da banda a ter sempre sido interpretado por uma única pessoa. A máscara de Gizmak não é apenas um adorno, mas parte essencial de sua identidade artística e do conceito global da banda, que se apresenta como uma mistura de horror e sátira. A estética da Guar é conhecida por ser exagerada e muitas vezes grotesca, com referências a monstros e ficção científica. As performances ao vivo incluem elementos de teatralidade, como esguichos de sangue falso e figurinos elaborados que atraem a atenção do público e o imergem em um mundo fictício e caótico. Um aspecto interessante da figura de Gizmak é que, enquanto muitos membros da banda usam armaduras elaboradas, ele se destaca por não usar um traje completo para manter sua mobilidade como baterista. Seu figurino inclui elementos que lembram a estética de um lobo, com armaduras e acessórios que fazem referência à sua identidade de personagem. Essa liberdade de movimento é fundamental para a execução da bateria enérgica e técnica, que caracteriza o som da Guar. O uso de máscaras no metal tem raízes profundas na tradição do teatro e rituais antigos. Elas servem como uma barreira entre o artista e o público, permitindo uma desconexão entre o músico e sua identidade pessoal. No metal, essa escolha artística oferece liberdade criativa para explorar temas obscuros e intensos. Sem o peso de ser identificado pelo rosto. Para os bateristas, a máscara é uma forma de transcendência. Eles se tornam avatares do ritmo, figuras que expressam poder e agressão através de cada batida. Com suas identidades escondidas, a música se torna a verdadeira protagonista, permitindo uma imersão profunda tanto para o artista quanto para o público. As máscaras transformam a performance dos bateristas em algo além da técnica. Elas criam uma narrativa visual que amplifica o som e gera uma conexão profunda com o público. No mundo do metal, onde a imagem é tão importante quanto o som, os bateristas mascarados se tornaram ícones. Para a nova geração, eles representam não apenas habilidade técnica, mas também a fusão perfeita entre som e visual. A máscara é um símbolo de anonimato, mas também de poder. Uma forma de se conectar com o público de maneira visceral e intensa. Os bateristas mascarados nos ensinam que, no metal, a música não é apenas para ser ouvida, mas para ser sentida e vista. E enquanto suas identidades permanecerem ocultas, o mistério só continuará a crescer, assim como o impacto de suas batidas poderosas. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para ficar atualizado sobre as novidades do mundo da música e do universo complexo da bateria.